Olá, meu nome é Lucas Andrade de Matos, sou um jovem advogado, recém-ingresso no quadro há três meses. Estou aqui para falar um pouco sobre a Subsessão de Santos, que nos últimos três anos deu bastante estrutura, bastante espaço para que nós, jovens advogados, pudéssemos trabalhar através de alguns mecanismos, como o escritório compartilhado, ou também de cursos capacitantes, não só para a área jurídica, mas também de toda a área de gestão de escritório, gestão pessoal, área de coaching. Então, todas essas ferramentas foram estruturadas e disponibilizadas para nós, jovens advogados, podermos trabalhar. E essa é uma das ações da UAB Santos em respeito a você, a mim e a todos os jovens advogados. Legenda Adriana Zanotto